Tu tá vontade de matar, vai ser na praia, na barra E uma roda eu vou lançar, tu vai me enterrar na areia Eu não vou atorar, tu vai me enterrar na areia Eu não vou atorar, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguetinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Já fiquei atoladinha, calma, calma, foguetinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Ai, eu já tolei Calma, 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 foguetinha Ah, ah, ah Ah, é da calda descontrolada Ei, todo mundo vai pro Brasil, hein Vai pro Brasil, hein